Good night pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Então rapaziada, é o seguinte, esse vídeo, eu e a Hornet, eu e o Tablet, estamos convidando a todos vocês para mais um evento, né galera? E esse evento será na Arena Corinthians, na Zona Leste, Itaquera. O nome do evento será Low Parking, dia 3 de abril, domingo agora, 3 de abril de 2016. Horário de início, das 9 às 16 horas, eu vou mostrar para vocês o folder do evento, o Hornetão vai mostrar para vocês, mostra para eles, Hornet, como é que é o folder do evento. Então aqui, depois eu vou publicar no Facebook, para todos vocês visualizarem tudo o que eu falo nesse vídeo, é o que está escrito aqui no folder, né? E aí, eu só estava mostrando para vocês o folder, né? Vamos lá. Adress, endereço. Avenida Miguel Inácio Cury, número 111, Arena Corinthians, portão E5. Proibida a entrada com camiseta de time, montagem de tendas e qualquer tipo de manobras perigosas no local. Respeitem as regras do evento, pois quem desrespeita será retirado do local. Então é o seguinte, rapaziada, é só ir para curtir o evento, né? Naquela tranquilidade, vai ter carro rebaixado para vocês verem lá, que esse evento é de carro rebaixado, junto com as motocas, né galera? Então, estaremos lá, graças a Deus, mais um evento. Só quero, só gostaria de pedir para vocês, que assim, esse evento é um evento bem grande, né? Então terá toda a estrutura de polícia militar, CT, né? Então não vai ser tolerado aí ficar tirando a moto de giro, essas coisas, vocês podem ser penalizados por isso. Então vamos lá, vamos chegar para curtir o evento, estaciona a motoca, entendeu? Vamos lá, dá aquela girada. Meu, o evento vai ser show de bola dentro da Arena Corinthians. Vai ter piscina de bolinha para aquela molecada que quer fazer aquela brincadeira, que o pessoal que vai com a família leva a molecada menor. Vai ter piscina de bolinha para a molecada brincar. Vai ter um sorteio de roda, malandro. Ai meu Deus do céu, se eu ganhar, eu vou meter as rodas no boleto, que eu vou participar também, velho. Eu não quero nem saber, eu vou estar participando, mano. Vai ter um sorteio de rodas, vai ter toda aquela estrutura de food trucks, que é aquela área de comida e tal, um evento bem estruturado. E vai ter várias carangas monstras na parada. E graças a Deus, Fabio da Hornet e Horneteira também estaremos lá, né, Valério? Eu, Hornet e Ivete da Hornet estaremos em mais um evento lá na Arena Corinthians, o Low Parking 2016, dia 3 de abril de 2016. Convido a todos vocês que vão estar participando de mais desse evento. A entrada é R$ 20,00, tá, pessoal? É R$ 20,00 por moto ou por carro. Se for com garupa, se for 399 pessoas dentro de um carro, R$ 20,00. Beleza? Que a entrada é por veículo. E é isso aí, rapaziada. Beleza? Então convido a todos vocês. E a Horneteira aqui estaremos esperando vocês no dia 3 de abril lá na Arena Corinthians pra mais um evento. Graças a Deus estaremos lá. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Esse vídeo eu vou ficar devendo a musiquinha porque estamos num ambiente diferente. Então não vai ter como colocar a musiquinha. Então só mesmo eu e a Hornet estamos convidando. E a Cargo não vai ir, mas ela também tá convidando. Dá um salve pra eles, Cargo. Ah, ela tá meio desligada, eu acho. E é isso aí, rapaziada. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!